Já percebi que tá tendo um problema aí, o fogo, o vento, ó, vou fazer uma gelatininha. Isabela, você sabe que gelatina é nostalgia, né? É. A minha avó, ela fazia de morango pra mim. A minha avó faz... Quando eu era criança. Faz... Colorida. Gelatina colorida. Minha avó, Bela, tinha uma geladeira? Eu gostaria muito de colocar aqui em casa, na reforma. É uma geladeira antiga, vermelha. Isabela, você abria a geladeira, aí tinha um freezer assim, mas era uma pelota assim, ó, freezer de gelo. Eu sei, é congelador, né? É, congelador. Não era freezer. Nossa, que nostalgia, que saudade, né? Por que que a gente vê gelatina? Eu, minha vida de gelatina, sento saudade da minha avó, da época. Ah, amor. É uma época que lembra a infância, né? Infância a gente lembra das coisas boas. E vó é coisa boa. É uma coisa boa. Obrigado.